Olá galera, eu sou Afner Dwarf e pra hoje vamos estar iniciando aqui a série de The Walking Dead, a temporada final, game produzido aí pela Telltale. No canal você já encontra os três games anteriores, né, que é o primeiro The Walking Dead junto com as DLCs, o The Walking Dead a segunda temporada e o The Walking Dead Uma Nova Fronteira. Você já encontra essas três séries aí no canal. E hoje pra encerrar, né, com a série, com a saga aqui, vamos iniciando The Walking Dead, a temporada final. Eu ganhei esse jogo de presente na Steam de Lucy Crane, gostaria de agradecer muito aí pelo presente e vamos importar os dados aqui. Vou importar dados locais, pronto. Ajuste a barra para o logotipo ficar quase invisível. Eu vou deixar um pouco acima aqui, aqui tá bom. Como eu tenho uma luz aqui que eu uso pra gravar, né, então não posso colocar muito escuro porque senão vai ofuscar a visão. Quando os mortos começaram a andar, eu era pequena e tava só. Ah, esse daqui tá dublado. Até que um homem chamado Lee virou meu protetor. Contando a história desde o primeiro. O Lee protegia outras pessoas também. Mas ele não podia salvar todo mundo. Essa opção eu tinha escolhido de salvar a Karly, né. Não, eu tinha salvado o cara. Ué, não entendi, mano. Mas eu acho que eu tinha salvado a Karly. Entendi. Ela tirou a vida que o Lee salvou. Lee deixou ela na beira da estrada. Lee me ensinou a sobreviver. Ele me protegeu o máximo que pôde. Mas ele foi mordido. Por minha culpa. E mesmo morrendo, ele me ensinou muito. Mas se eu tinha escolhido isso aqui, por que que eu tenho que ir? Acho que não importou. Eu acho que tá errado isso aqui, galera. Não importou as minhas escolhas certas que eu fiz no primeiro aqui. Acho que é esse aqui que eu tinha falado. Agora tá certo. E eu deixei. Depois disso, eu encontrei outro grupo. Pessoas sofridas, fugindo de seus passados. Tinha uma mulher que deu à luz ao menino chamado Alvin Jr. AJ. Ele viveu. Mas a mãe não. E eu comecei a tomar conta dele. Então, Jane deixou o AJ na neve. A gente achou que ele tinha morrido. Isso foi a gota d'água pro Kenny. E sem o Lee por perto. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas isso aqui, por que que não importou certo? Eu impedi o Kenny. Eu tô fazendo o que eu escolhi, né? Antes. Nas séries passadas. A Jane tinha escondido ele. Sabendo o que eles fizeram. Ainda assim, decidi que continuaríamos juntos. Pelo bem do AJ. Mas, como tudo na vida, não era pra sempre. O AJ e eu viajamos pra um novo lugar. Eu pensei que tínhamos achado um lugar bom. Mas eu me enganei de novo. Tomaram o AJ de mim. Disseram que eu era nova demais pra cuidar dele. Achei que talvez eles tivessem razão. Eu me despedi. Depois me arrependi. Procurei por muito tempo. Quando eu tava quase desistindo. Eu achei ele. Agora a gente tá em busca de um lugar pra chamar de lar. Juntos. Eu só tenho o AJ. E ele só tem a mim. Vou proteger ele com a minha vida. Assim como o Lee fez por mim. Agora sim. Agora vai iniciar o game. Estranho. Estranho esses dados aí. Não importou tudo certo. Algumas coisas eu tive que escolher. Esse aqui eu nunca tinha jogado. O boneco da Clementine tá ali ainda. Firme e forte. Tá fazendo o que aí, bobão? Fingindo que a gente tem balas. Pode parar. Tá me dando nos nervos. É um bobão mesmo. Tô grande pra isso. Você prefere pentelho? Não. Sacanagem. Pentelho é você. O que foi? O que foi? Fome. Toma. Lê um pouco. Mas eu não quero. É pra cabeça parar de pensar na barriga. Aqueça o porno. Ponha o creme. A baunilha. A baunilha. Numa panela e deixe ferver. Pensando melhor, deixa pra lá. Assim você vai ficar com mais fome ainda. Petisco. Pronto, toma. Só tem isso. Mas e você? Vai fundo. A gente vai achar mais em breve. Acredito em você. O load desse jogo, o carregamento é bem demorado, hein? Quando tem gasolina, não tem comida, né? Quando tem comida, não tem gasolina. A gente vai mesmo? Aham. Parece limpo. Vamos lá. Vamos lá. Pega pé de cabra, né? Precisamos de água. Cantil também. Não tem mais nada aqui? Não. Não. Vamos procurar o tal da comida, então. Alguma coisa se arrastejando aí. AJ, se afasta. Dá pra apertar aí pra quebrar a perna do zumbi. Ele morreu. Você tá bem? Tô. Sem mordidas. Agora, vamos entrar lá. Tchau. Tchau. Não tem nada ali. Posso colhar bem isso aqui. Não tem nada. O que a gente faz no lugar novo? Ouvir se tem monstro. E depois... Você lembra? Vai! Num lugar novo. Sempre... Checar as janelas. Isso mesmo. Não tem nada. Mas dá um fim em esses zumbis. São bloqueadas. Trancada. Porta de segurança. Hum... Essa não dá pra roubar. Eu sei que você tá com fome. Também tô. A gente vai achar alguma coisa. Eu prometo. Aposto que isso distraga a porta. Não vai rolar. 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 Tomaram veneno. Veneno. Veneno de rato. Eles queriam partir desse mundo juntos. De mãos dadas. Na casa deles. Vamos ter uma casa? Vamos ver. A gente pega a chave? Hum... É arriscado. Pode ter outra entrada por aquela porta. Vamos dar uma olhada. Isso aí é uma coisa que eu não entendo, mano. É só matar o zumbi e pegar a chave, velho. Pô, cara. Essa altura do jogo é intolerável um negócio desses. Comeram bem. Pra última refeição. Feijão! Eles que fizeram. Deve ter mais por aí. Pote de feijão. É apertado demais pra entrar. Quer dizer, pra mim. A chave ou a janela... São as nossas opções. Tá escuro aqui. Devíamos matar os monstros. Não são gente. Eles já foram pessoas e, como pessoas, pediram pra deixar eles em paz. E aí, qual? Vou pegar a chave. Lógico. Lógico que eu vou pegar a chave. Desculpa. Agora sim estão em paz, ó. Muito bom. Sinto muito por isso. Tinha um esquema legal aqui, hein? A gente pode ficar? Vamos ver. Não tem ninguém. Ninguém em lugar nenhum. Só encontro monstros. Tem muita gente ruim por aí, AJ. Cuidado com o que você deseja. Deve ter gente boa também. A gente é. Só algumas. Lembra do combinado? Você lembra. Sempre. Mirar sempre na cabeça. Isso mesmo. Bora. Vamos procurar mais. Tem que ter alguma coisa pra comer. Tomara. O colchão não é dos piores. Não vimos uma criança. Não. Não mesmo. Vai ver. Por isso, desistiram. Estragado. Foi mal, carinha. Tá tudo muito podre. Porra. Tchau. um alçapão? é acho que queriam esconder alguma coisa opa comida e muita comida puta merda cara, os caras eram ruins, se eu não vou comer ninguém vai monstros ai droga ok, a gente tem que voltar pro carro você sabe o que fazer vai pelos cantos e fica de olho enquanto eu abro o caminho vai 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 vamos pro carro vai 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 Oh, mano Ah, faz uma coisa Ah, esse carro já era Meu Deus Olha lá, só fechado Ah, só fechado Ah, só fechado Vou ter que baixar o volume aí por causa dessa música aí Não sei se esse jogo aqui vai ser dividido em capítulos também Acho que sim, cinco capítulos é o padrão Ah, só fechado A sorte é que tinha alguém na área, senão já era Ah, só fechado Ah, só fechado Ah, só fechado Ah, só fechado Que lugar é esse? Ah, só fechado Ah, só fechado Ah, só fechado Tchau. Agora vai. Você tem uma espátula. Até precisava dela para abrir a porta. Eu nem sabia que a porta estava trancada. Não tem nada aqui. Eu estou aqui. Larga a faca. Só se você largar também. A gente não vai te machucar. O moleque está bem. Está com a gente. Eu te levo até ele. É só largar a faca. Que tal uma demonstração de boa-fé? Você baixa a sua e eu baixo a minha. Eu te levo até. Eu te levo até. Tem esse. Eu te levo até. Eu te levo até. Eu te levo até. Eu te levo até. Péssima. Péssima é apelido. Deve ter sido difícil para vocês dois lá fora. Enfim, eu não quis te assustar. Foi só por precaução. Me desculpa pelo mau jeito. Mas você e seu amigo estão seguros agora. Vem. Vamos ver o seu moleque. Vamos ver o seu moleque. Vai ser um... Um assentamento. Você sobreviveu lá fora por um tempo, hein? É. A gente está na estrada há um bom tempo. Imagino que saiba se virar. Não se vê muita gente da nossa idade sozinha por aí. Nem imagino como deve ter sido. Claro. Faça o que posso para me virar. Como assim? Desencana. Todo mundo faz o que precisa. A gente te encontrou bem na hora. Não tem um adulto aí, mano. Ainda mais com errantes atrapalhando. O carro foi perda total? Sim. Bosta. Teve que ser rápido. Não sei o que teria acontecido se a gente não tivesse visto a fumaça. É... Muito obrigada. Sozinha com o moleque? Não quero nem pensar. Já vi cenas escabrosas. Quer parar de encarar, por favor? Não liga pra ele. Qual é a dele? Você é nova. Não vemos nada que nem você desde... Nunca. Que lugar é esse? Você já deve ter percebido que era uma escola. Agora é o que a gente quiser. E quem tá no comando? Bom... E eu? Deve ser estranho um moleque liderando outros moleques. Mas... A gente se vira bem. Temos bons muros, boas defesas, boa localização também. Ninguém mais vem pra esses lados. Sem adultos? Nenhum? Mas não foi sempre assim. As pessoas vão embora, morrem. Tem menos de nós agora. Arrumei um sistema que funciona bem o bastante. Permita-me formalizar. Bem-vinda ao Internato Ericsson para Jovens Problemáticos. Você e o moleque... Parece que os dois se encaixam nessa descrição. É difícil sobreviver muito tempo hoje em dia sem ser um pouco problemático. Acho que acertei. Especialmente sobre o moleque, aposto. Ele é problema, sem dúvida. Ele tem sido um terror desde que chegou. Como é que é? Digamos que ele não ficou feliz sem você por perto. Nada. Aí! Marlon! Tem errante da cerca! Merda. Preciso cuidar disso. Conhecendo o Willy, provavelmente são duas velhas errantes e um esquilo bravo. Tem coisa maior. O moleque tá lá dentro. Acho que com o Lewis. Lewis? Ah, certo. Só siga a música. Vai achar ele. Se liga, Willy! Cadê a porra da sua arma? E pôr tudo, cara? Com licença. Com licença. E a verão. Seguir a música, certo. Com certo. Seguir a música. Não sei o que ela vai fazer com isso. Não, parece que a música tá vindo desse andar. Hum, por aqui não dá. De onde essa música tá vindo? Ah! Aquele filhinho da puta! Ei! Ei! Ah... Já era hora de acordar. O seu moleque me mordeu. Sorte dele não ter levado um chute na cabeça. Quase arrancou um pedaço. Ai! Tá doendo pra cacete! O AJ é um bom guri. Você deve ter provocado ele. Tocar ele no ombro não é provocado. É isso que eu ganho por tentar ser legal com ele? Bom, votam-se os dois! Glam! Você tá bem? Tava com medo que você... Você parece estar muito bem também. Tava preocupada? Você não faz ideia, guri. Mas... AJ, me escuta. A menina lá fora disse que você mordeu ela. É verdade? Você não pode fazer isso, guri. Eles ajudaram a gente. Foi sem querer. Ela me assustou. Mesmo assim, sem morder. Sem morder. Você não morreu. Que bom. Cuidei do moleque pra você. Meu nome é AJ. Desculpa. Eu cuidei do AJ pra você. Obrigada. De verdade. Sem problema. Bom, não sem problema. Ele deu um pouco de trabalho. Mas foi fácil pra mim perto do que a Ruby passou. O AJ não gosta de gente chegando por trás dele. Nunca faça isso. Entendido, rapazinho. Por sorte. Eu tava aqui pra acalmar ele com a minha música fascinante. Sou o Louis. Clementine. Ah, é. Eu tinha esquecido. O Marlon deixou seu saco aqui em algum lugar. Não esquenta. Deixa comigo. Ahn. Duplo. Ahn. Ele sabe o que é isso? Tá suja. Limpa. Depois. Tá de volta. Pro lugar dela. Cara. Isso não pode ser uma boa ideia. Aquela coisa é maior que ele. Tá mesmo carregada? Sim. Garanto que ele atira melhor que você. Ei. Façam o que quiserem então. Não sabe mais nenhuma? Bom, tem uma... Mas você tá armada. Tossa? Ela tá armada né? E olha por informação. É maior que a gente. Nada tempo eu tinha crescimento ืol получé através... Lão pode ser esforçada por mim? Itap화a. Oh, meus queridos. Oh, minha querida. Oh, minha querida, oh, querida. Oh, minha querida. Politicalime. É isso aí. Agora aperta essa E... essa Você tem talento Ei Você viu a Rosie? Não Merda Temos uma situação lá fora O Deup disse, acabou de chegar, mas... Ia ser ótimo contar com uma ajuda Pronta pra acabar com os defuntos? Você também, Lewis Mexe esse traseiro Tá Finalmente um pouco de ação Rosie! Onde ela se meteu? Você devolveu a arma dela? Ótimo Vai ter que usar pra ajudar a gente Tem um grupo de caça lá fora tentando voltar pra dentro Precisamos de você pra limpar a trilha Parece que a quantidade aumentou nos últimos dias Parece até que alguma coisa chamou a atenção deles Parecia... sei lá, uma explosão ou uma batida de carro Vai Que? Só tô falando Tem que ter alguma explicação O que você tá insinuando Sabe como é? Só especulando Sempre tem a rebeldezinha, né? Beleza, meninos e meninas Tá começando a encher Vamos Toma cuidado Não liga pra Violet No fundo Ela é legal Eu juro Ah, isso É uma perna de cadeira Eu chamo de Perla Claire, eu quero ajudar Você vai me dar cobertura Grita lá de dentro se vir alguma coisa Valeu? Tá Te vejo do outro lado Você é monstro Mas eu acho que ainda falta sutileza Observe e aprenda Ei, aqui Atrás de mim Não sei como é que levantaram essa pedra Não sei como é que levantaram essa pedra Todas são marcadas Então fique de olho Parece que eles voltaram inteiro Bora A gente encontra eles no meio dos amigos Ué, credo, mano Essa aqui era top Ei, aqui Bem na hora A gente não vai conseguir segurar eles por muito tempo Não brinca De onde saiu tanto errante? Deixa pra bater papo quando a gente estiver dentro dos portões Fica de olho nos errantes Sabe até que você leva jeito Considerando as circunstâncias e tal Valeu Bora apagar esses caras logo A gente não vai querer que eles atraiam mais errantes pra escola Seu lixo Odeio Odeio Essa merda De limpeza Nossa, tem até cachorro aí, mano É, creta É, creta É, creta O que é, creta? Shhh, shhh Ei, ei, tudo bem Calma a menina Crum Bicho O cara tacou anabolizante no cachorro Isso aqui é um pitbull de respeito, hein? É uma casa esgotada. Mal achei comida que dê pra hoje. Vamos ter que explorar mais longe pra achar comida pro inverno. Depois a gente conversa. Porra nenhuma! Vamos conversar agora! Depois, já falei! Continua de pé, então. Eu daria um nove pelo desempenho, vai. Você já foi melhor. Não enche. Gostei do cachorro, mano. O bicho botou a boca toda na cabeça do zumbi. Eles mandam bem. Com os monstros. Qual é, galera? Já não tem... Puta merda. Merda. Foi mal mesmo por isso. Às vezes acontece. Ele é um carinha nervoso. Você vai ficar bem? Olha, ele não pode sair socando das pessoas, né? E depois quer sentar na mesma mesa pra comer na boa. Eu vou falar com ele. Ou! Ei! O que você tá olhando? O que o pássaro tá fazendo? Que nojento. Ele devia parar. Então, a gente tem que falar sobre o que aconteceu. Foi um acidente. Eu sei. Eu não queria acertar ele. Eu não sabia quem era o Marvin. Marlon. Tá. AJ, com certeza vão te perdoar. A gente devia falar com eles. Mas... Mas acho que não gostam de mim. Eu só sei. Não gostam. Eles não te conhecem, AJ. Aposto que vão gostar de você tanto quanto eu depois de te conhecerem. Não sei. O Marlon tava muito bravo. E aquela garota que mordi gritou comigo. Eles me dão medo. AJ, escuta. Faz dias que a gente só come migalha. O carro já era. Do outro lado dessas paredes só tem errantes. Você quer mesmo voltar lá pra fora? Não. Então, pra pedir desculpa pro Marlon. Agora? A gente dá um jeito. Vamos falar com os outros primeiro. A H. . . . O que é isso? É assim que a gente manda os monstros se fuderem Alavrão Foi mal? Aê pessoal Claire, AJ, esse é o Omar Quer dizer, chefe Omar Oi, e não, ainda não tá pronto O Omar é perfeccionista Um tempero fora do lugar e ele resmunga a semana inteira Comer é diferente de comer direito Pra isso só é preciso um pouco de paciência Eu aviso quando a gente terminar Oi Olá Ah, oi São vocês dois Clementine, né? É, assim, né? O que tá escrevendo? O que aconteceu hoje Eu registro tudo Tipo um diário? Eu penso mais como um livro de história Quem não conhece o passado Está condenado a repeti-lo e tal Você parecia bem chateado com o Marlon mais cedo Ele tá sempre diminuindo a zona segura E a gente tá ficando sem lugar pra caçar Isso significa cada vez menos comida pra gente comer A garota nova apareceu E ajudou o grupo de caça a voltar Ela... Ei Isso não é seu, moleque Devolve aqui Mas tava jogado no canto E? E daí que tava jogado no canto AJ, devolve pra ele Tá Obrigado Esse é o único lugar que eu ainda consigo ter um pouco de privacidade Tenho que preservar o que posso, né? Preciso terminar isso antes do jantar Sem querer ser rude Mas é que... Tchau Não tô pronto Ainda não Tá bom Vamos falar com outra pessoa Ali, a garota que eu mordi É? Quer conversar com ela? Pra me desculpar? Isso? Sim Ela dá medo Sempre parece estar brava Você consegue Só precisa Fala quais foram seus motivos Por causa do meu... trauma? É Não precisa se envergonhar disso Seja sincero Sim Me desculpa por ter te mordido Às vezes quando eu fico com medo Eu faço isso sem querer Mas acontece E me desculpa Eu espero que seu dedo seja bem Ah, Guri Tá tudo bem Todo mundo fica meio doido Quando tá com medo Obrigada pela sinceridade E por pedir desculpas Consegui Isso mesmo Vamos ver o que tem pra cá Acho que agora eu vou poder usar Aquela flor de plástico Foi aqui que enterramos os pertences Das irmãs gêmeas do Ten Minnie e Sophie Que se foram Há mais ou menos um ano Homenageando A gente também precisa? Talvez? Ah Eu acho que seria um gesto Bem legal, AJ Vamos Obrigado Sim Tô pronto Para encarar o Margon Tá bom Barulho estranho Ele é um rapazinho fera É, hoje em dia Isso é uma raridade É Ele é muito gentil Nem todo mundo enxerga isso Eu não ligo pra elas Se você não ligar Desculpa por ter te batido Será que a gente pode ficar aqui E jantar E não sair lá pra floresta Pra ser morto por monstros? Não esquenta, amigão Pode compensar me ensinando sua técnica Você é um peso pesado Você é um peso pesado nato Ae Claire AJ Cozido pronto Afinal vocês fizeram por merecer o jantar Será que vai ter rango pra todo mundo aí? Senhoras e senhores O jantar tá servido Valeu Caramba Nem lembro a última vez que eu comi água quente Isso tá maravilhoso Qual é? Ah Oh Vai devagar, AJ Você vai engasgar Só porque o mundo foi pro saco A educação não precisa ir também Vou falar boa noite Boa noite Lam Ah Sinto muito, amigão Eles compartilharam o máximo que podiam É, credo AJ Se liga Eu tô cheia, moleque Pode ficar com o resto Certeza? Certeza Ah, eu terminei Uhum Eu também E agora? É o seguinte É hora de fazer algo muito importante Meu Deus Boa noite Vai, OLED Tá na hora Qual é o jogo de hoje, Lu? Guerra O jogo mais antigo de todos Um jogo de homens e animais Um único jogo que existe Eu não conheço o jogo O único jogo de cartas que eu joguei tinha menos gente Relaxa Você vai pegar rápido É fácil Todo mundo pega uma pilha de cartas e vira a primeira Quem tiver a maior, vence E o vencedor pode fazer uma pergunta pra Glenn No quê? Eu quero conhecer você Todos nós queremos E se eu ganhar? Aí o justo é você também fazer uma pra gente Calma E o AJ? Parece que ele fez um amigo Ah, você pode desgrudar os olhos dele por uma partidinha Uma folga um do outro cairia bem pra vocês É, é que Ele nunca conviveu com ninguém da idade dele Ele precisou virar adulto antes mesmo de poder ser criança É legal ver ele se comportar como um menino outra vez Luiz? E então? Mandei bem Sobre o AJ Cadê os pais do AJ? Vocês não parecem ser parentes O que aconteceu? Eles morreram Eram boa gente Basicamente Faz sentido Um experimento que você já viu Ah, eu já vi um errante tomar uma tão forte na cabeça Que os dois globos oculares voaram longe Foi maneiro Eu já vi arrancarem o intestino inteirinho de uma pessoa Tipo, todo Demora um pouquinho A gente tem víscera pra mais de metro Qual é? Desembucha Então, ah Já Já teve Algum namorado? Ai meu Deus O que? Acontece É uma pergunta super válida Pode me perguntar se eu já tive uma namorada Eu não tive Aliás Isso é coisa de mané Só causa confusão Amém É Mas confusão das boas, não é? Ah, ganhei E aí Clem Você não pode ter ficado sozinha todo esse tempo Quem cuidava de você? Família? Alguém? A primeira pessoa que me ensinou a sobreviver foi o Lee O que ele te ensinou? Várias coisas A coisa mais importante? Como atirar? Coisas úteis Também ensinei o AJ do mesmo jeito Ganhei outra Ganhou mesmo Manda bala Melão Melão Eu já comi a perna de um cara Brincadeira Tá mesmo Vitória da Violet Lá vai uma pergunta que eu adoro fazer em grupos De nós quatro Quem você acha que vai morrer primeiro? É, quem? Que fudido Ah, eu sei Não sei, você? Provavelmente Provavelmente? Você fez uma pergunta mórbida Só respondi a altura Eita porra Sou o melhor jogador de cartas que já existiu Só faz a merda da pergunta Já Pensando bem, deixa pra lá O quê? Anda? Não é uma pergunta engraçada Vai Já teve que matar alguém que amava? Louis Ei, ela queria que eu perguntasse É, meu amigo Kenny No que Houve, tipo Pra chegar nesse ponto? Ele teve o coração partido E nunca conseguiu superar Acredite Eu fiz um favor pra ele Acho que já chega de brincadeira por hoje É Talvez seja melhor assim Você pediu pra perguntar Vamos, AJ Boa noite Falou aí, AJ Dia longo, hein? É Até demais Ah, espero que vocês saibam o que o Louis não fez por mal Ele é só o maior burrão da face da terra E ele é meu melhor amigo Então eu posso falar isso dele Relaxem aí Durma um pouco Sejam humanos por uma noite Me procura de manhã pra gente planejar as coisas a longo prazo Podemos ficar? A gente pode conversar A gente pode conversar A gente pode conversar Essa janela parece bem segura Não tá tão segura não Ótimo Tem tantas cores nessa caixa Bom, devia ter um artista morando aqui O que é artista? É tipo uma pessoa que colore bastante Desenha, faz quadros Que nem o Dan? É, que nem ele Eu também gosto de desenhar Ah, droga Eu não sabia que o Marlon tinha botado vocês aqui Eu só queria pegar um negócio no armário Onde é que tá, porra? Ah, o que? Era isso que eu tava procurando Era da Sophie Ah, a irmã do Dan Ele tava pedindo mais materiais de arte e tal Então eu ia... Ah, desculpa A gente não sabia Não, não Beleza Não esquenta com isso Pra falar a verdade Já tava aqui parado há um ano Sem ninguém mexer Se o AJ quiser brincar com eles Tudo bem Acho melhor você devolver a caixa Ela não é nossa Valeu, cara É que o Dan queria a caixa Porque era da irmã dele e tal Tudo bem Mas pode terminar o seu desenho Por mim, tudo bem É, já vi que vocês estão instalados É, tudo bem? Claro Eu acho Eu vi ela de olho na mochila Pra mim vai andar roubando alguma coisa Ela era muito musical Ao contrário do Louis Que não tem talento nenhum Ela tinha uma voz incrível No estilo blues O Marlon sempre brincava Que ia arranjar um violão Pros dois fazerem uma turnê pelo país Isso foi há muito tempo Depois que elas Depois a Brody e o Dan tiraram todos os quadros da parede E foi isso Eu nem devia ter tocado no assunto Não é uma boa lembrança Acho que perdi a linha de raciocínio Tudo bem a gente ficar aqui No quarto delas? Aham Beleza É É, eu fico feliz Fico até feliz na verdade Fico feliz de ver eles servindo pra alguma coisa Em vez de só juntar poeira O que aconteceu com elas? A Sophie e a Minerva Elas foram procurar suprimentos com o Marlon e a Brody do outro lado da zona segura Não voltaram Acontece Pra falar a verdade Eu sinto falta de conversar com alguém É que tem menino demais Às vezes tem testosterona demais aqui pro meu gosto E eu não sou uma pessoa muito sociável Entendeu? Sei que às vezes eu tenho o hábito de Eu tenho o hábito de pegar um pouco pesado É, eu também Não é como se eu fosse a rainha das primeiras impressões Ah, beleza Ei, Clem Sou artista agora Ficou bom, Guri Melhor eu voltar Valeu de novo pela caixa Você é bem legal, AJ Até mais Tá, até mais Tá certo, Alvin Jr Hora de dormir Tá bom Toma Pra mim? Pra parede Pra enfeitar nossa casa É uma boa ideia, AJ Que tal aqui? Personalize seu quarto com colecionáveis coletados pelo mundo Oi O que você tá fazendo? Eu vou dormir aqui Que? Não vai não Aqui é seguro Ninguém vai me pegar Você vai passar frio aí A cama é muito mais quentinha Mas e a porta? E se alguém entrar? E se quiserem machucar a gente? E se roubarem nossas coisas? De baixo da cama eu consigo ver a porta Se eu ficar aqui ninguém vai me achar E eu posso tomar conta de você e posso proteger a gente Oh, o que foi que deu em você? Vai, Glenn Não é tão ruim aqui Tá bom, vai Pode dormir embaixo da cama Toma Pra sua cabeça Me avisa se ficar com frio Pode deixar Beleza Boa noite, AJ Glenn Que? Tô feliz por a gente não ter que mais dormir no carro É Eu também Ela vai deixar a gente ficar, né? A gente vai descobrir Bora achar o escritório Sei onde é Vou mostrar pra você Aqui Vem, Glenn, por aqui Aê, AJ Espera O tenta aqui Aê, Glenn Obrigado pelos lápis Senti falta das cores Claro Quem são eles? Eles são bombeiros Aquele é um policial Ela vai salvar o dia Mas o que eles eram? Eles Eram as pessoas que protegiam a gente Onde eles estão? Nunca vi um antes Você já sabe o que aconteceu com eles Não eram fortes o bastante Não Não é verdade Eles eram super fortes Agora me dá e... Não Agora ele é meu Aí Devolta Não Você nem sabe o que eles são Tá, tá Já chega Vocês dois Não é mais seu É meu Não é não Tá Valeu Sabe onde está o Marlon? Não sei Ele devia estar por aí Eu vou procurar Seria legal Obrigada, Tim Olha E aí O que você achou? É uma foto Do Marlon e do Lewis Tão pequenos Uau Eles se conhecem faz tempo, hein? Marlon? Ih Pra trás Ei Tudo bem Tudo bem, menina Shhh Isso Você disse que cachorros trazem memórias ruins Desculpa Não percebi que você tinha tanto medo deles Mas eu juro A Rosie não é tão assustadora quanto parece Senta, menina Viu? Ela é inofensiva Ela só tem que conhecer você Só isso Aqui Vou te mostrar Você confia em mim? Rosie Shhh Ok Eu acho Agacha E deixa ela te cheirar Tudo bem Ela não vai te machucar Pronto Agora subia e fala pra ela deitar Deita, Rosie Isso é tão legal Viu? Não é difícil É Isso foi Bem legal E agora a Rosie vai reconhecer você Ela é muito bem treinada Ela era a cachorra do diretor Quando esse lugar ainda funcionava Mas quando o mundo foi pra merda Ele se mandou Todos os adultos Deixaram a gente pra se virar sozinhos Uau Que babaca Isso é dizer pouco Agora é só a molecada E eu quero que você e o AJ façam parte disso Vocês dois são bem capazes e precisamos disso Aqui Esse é o estado atual do nosso plano pra conseguir comida Tá começando a faltar Tá ficando cada vez mais difícil alimentar todo mundo na escola Essa é a única estrada que entra e sai de Erickson Se sair dela vai acabar indo parar no vale A gente tinha placas pra guiar as pessoas pra escola Mas tirei elas Eu queria que aqui fosse difícil de achar O que tem aqui? É onde pescamos Tem uma cabana de armazenamento aqui Seguindo o rio É seguro quase sempre Um ou dois errantes às vezes A Bahia e a Brody devem estar indo pra lá daqui a pouco Essa é a estação de trem Tinha um esconderejo cheio de comida debaixo do piso Onde você bateu o carro? Certeza que o lugar é caso perdido Tinha muita fumaça vindo de lá quando achamos vocês dois Os errantes invadiram o lugar depois de todo o barulho Que é a área de armadilhas? Campos de caça, mais ou menos O Luiz colocou umas armadilhas lá pra pegar animais Ele e o Assin devem dar uma olhada nelas hoje Eu não percebi quanta floresta tinha ao redor desse lugar Foi assim que evitamos a tensão indesejada por tanto tempo É, na maior parte pelo menos Uma estufa? Ah é, não fica muito empolgada com essa A gente mantinha ela muito bem Cultivava um monte de legumes Mas o mato cobriu E ficou impossível manter É, nós ficamos longe de lá agora Mais uma coisa Tá vendo as linhas vermelhas? Sim Tudo dentro delas é zona segura Ela tá ficando cada vez menor com os anos E a comida tá ficando escassa E por que não ir além dela? Não podemos Sempre que alguém sai da zona segura Alguma merda acontece Pessoas morrem Ou desaparecem Seria... Ótimo contar com ajuda, Clementine Cuidar dessas crianças é difícil Se eu não pensar em alguma coisa Fico preocupado de... Se eu não resolver o problema da comida Não posso perder mais ninguém Já perdemos tanta coisa Amigos Irmãos Não posso deixar mais um morrer Não vamos deixar isso acontecer Prometo Obrigado, Clementine Agradeço muito Mesmo Todo mundo contando comigo Seu líder que eles precisam que eu seja Eu realmente quero ser isso pra eles Você e o A.J. são mais duas bocas pra comer Mas talvez... Possam ajudar a alimentar o resto Então o que você precisa de nós? O Louis e o A.C. estão indo pra área de caça Vão procurar coelhos Bom Ou assim vai O Louis Ah Só espero que ele apareça Pra ser sincero A Violet e a Brody vão subir o rio pra pescar com lanças Espero que as duas se entendam o tempo suficiente pra trabalhar Uma ajuda seria bem-vinda pros dois grupos Acho que eu vou caçar Vamos caçar um pouco Isso Pega isso Não quero que se perca Valeu Precisamos da ajuda de todo mundo pra achar mais comida Só lembrem de ficar na zona segura Precisamos de todos de volta inteiros Então a gente pode ficar? O que? Achou que eu ia pôr vocês pra fora? Talvez Bom Desde que a gente tenha o bastante pra comer Vocês são bem-vindos Manda ver, A.J. Tudo bem Vamos Vejo vocês por aí Geralmente não tem errantes nesses campos de caça Mas às vezes fica um ou outro preso em uma armadilha A gente tem trabalho pra fazer Nem todo mundo aqui é bichinho de estimação do Marlon Eu tô sentindo uma invejinha Viver até lá Pegou um zumbi na armadilha Olha isso galera É uma pinhaça de errante Mata logo ele Arruma a armadilha e vamos embora Tá, tá Espera um pouco Se você quiser comida pro garoto A gente pode se ajudar Ou você pode ficar aí brincando E depois morrer de fome Você que sabe Morrer de fome Quanto drama Eu vou aqui Vieram caçar? Ouvi alguma coisa se mexendo por aqui Sim, deixa eu ajudar Obrigado por levar essa merda a sério Nunca vou entender aquele idiota Você atira bem? Atiro Ótimo Vou espantar eles do arbusto Aí você atira Da última vez que eu estive aqui Parecia que uma das coelhas Tinha tido uma ninhada Não sei quantos ainda tem por aí Toma cuidado na hora de atirar Mira nos pais Ah Ah, não esquenta Melhor que não gasta flecha Vi mais coelhos correndo pra cá Ah, de novo, mano Merda É muito difícil acertar eles Clem Clem, vem cá Pô, a Camila tava bem estranha Olha, pegamos um É um filhote Bom, toda carne é bem-vinda Não é o suficiente Solta ele e espera ficar maior Tô com fome Eu também Mas se você não soltar ele Amanhã vamos passar mais fome ainda O amanhã não existe, ô mané Só existe o agora E agora eu tô com fome Estamos com fome Você vai matar ele? Não posso olhar Tchau, coelho Sério? O que a gente vai comer de noite, então? Eu não consegui pegar um nenhum na flecha Eu também não gostaria de matar um coelho filhote Em alguns meses vai me agradecer Se a gente viver até lá Beleza Já arrumei as armadilhas e elas estão prontas pra prender os bichos A gente pode ir agora? Então é isso Tomara que da próxima vez tenha mais coelhos E você aprenda a mirar direito Ah, foi mal Vou levar esses aqui de volta Melhor vocês dois irem atrás da Brody e da Violet Pra ver se elas conseguiram algum peixe Esses coelhos não são o suficiente pra todo mundo Peixe é bom Aham Até mais Vem comigo As garotas devem estar perto da cabana Gota de peixe? Eu já comi um do maranheiro Mentira A mira tava muito estranha Ela tava pesada E ela mexia Mexia rápido Vamos ver se aqui eu tenho mais sorte Cadê a Vai e a Brody? Elas já deviam estar aqui Clem, olha Monstro A Vai não deixaria isso aqui a céu aberto Peraí Essa lança não é nossa? Clen, o cadeado foi arrombado Pode ter gente aqui Pra trás Puta merda Destruíram tudo Nossos suprimentos sumiram Vou dar uma olhada lá fora Aguenta aí A gente tá em perigo Talvez Cigarro Feito à mão É uma página de bíblia? Clementine? Que merda aconteceu aqui? Alguma das crianças fuma? Não Não tenho o que fumar Nem sinal do ladrão Ladrão? Ai, merda A gente andou quase dois quilômetros As armadilhas estavam todas vazias Sem peixe nenhum Fomos roubados Ah, perfeito Agora a gente morre de fome Fodeu Fodeu Demais É que Merda Tá bom É Respira, Brody Calma Calma, calma Você vai ficar bem Fodeu Calma A gente vai achar comida suficiente Fala porra da boca Tá legal Brody, relaxa aí Eu tenho que contar isso pro Marlon A gente ainda precisa de comida Pra viver, sabe? Com certeza não temos o bastante aqui Vocês dão um jeito A gente faz o que? Come pedra? Não dá pra comer pedra Eu sei O Marlon vai expulsar a gente Se não acharmos comida? Bom, espero não descobrir Que novela isso aí, mano Deixa eu pensar Tem que ser lá embaixo A estação de trem Não é muito longe daqui Não sei É bem fora do nosso limite Tinha comida quando eu e AJ passamos por lá Vale a pena dar uma olhada Certeza que tinha comida? Certeza Uma parte pode ter sido destruída na explosão Mas deve ter sobrado alguma coisa Tinha tanto estoque lá Beleza Vai na frente Vai na frente Achei que não ia Tem bem mais errantes do que a última vez Nós vamos morrer A gente morre aqui ou morre de fora? Você escolhe Clem, talvez você devesse dar uma olhada Você conhece melhor o lugar Deixa eu ver mais de perto Cuidado nunca é demais Quase não deu pra gente sair Foi por pouco Que medo Você teve uma ideia? Eu vou dar cobertura Tá bom Eu vou Mas se eu morrer O Lois e Hunt vai devorar vocês duas primeiro Vou distrair eles Até vocês conseguirem chegar num lugar seguro Depois eu vou tentar redirecionar o bonde do Fedor Aí vocês correm pra dentro do prédio Depois que a gente se posicionar Te dou um sinal Aí você chama a atenção deles Boa sorte Ô senhor Não, você não Você também não Tá bom Tá combudo assim, né? Tô aqui zoando, cara Você nem tem nariz Só tem um buraco forte no meio da cara Pronto 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 Que louco é essa? Ah! Que louco é essa? Que louco é essa? Que louco é essa? Apenas que você for me matando. Vivas ainda. Por hora. Vou avisar ao Lewis que estamos prontas. Muito bem demais. Sua vida está muito bem. O que ele está esperando? Anda, anda. Porra, Lewis. Dá um segundinho pra ele. A gente não tem um segundinho. Eu vou ficar de olho na porta. Ok. Eu e o AJ vamos entrar, pegar comida e sair. Ótimo. Não demore. Ainda bem que eu matei esses dois zumbis. Senão eles iam fazer barulho agora Vou precisar da sua ajuda, guri Ainda tá com a sua arma? Por precaução Por precaução Boa, AJ, tem mais coisa? Pode mandar De pé Devagar Puta merda Não grita Não faz nada Eu não vou te machucar Eu... A menos que precise Não me sacaneia Eu não tô aqui pra te sacanear Só tô atrás de comida Igual você Não foi difícil seguir vocês Você e seus amigos fazem muito barulho Vocês moram por aqui? Vocês já sabiam desse lugar E se prepararam pra conseguir entrar Não quero te falar nada Você entende, né? Não era bem uma pergunta Só queria confirmar mesmo Você parece nova demais pra estar aqui sozinha Você tem um grupo? Eu vi que tinha você e mais dois lá fora Tem mais alguém? Você faz perguntas demais Não gosto disso Tá Tá bom então Não vou perguntar mais nada Agora Eu vou encher esse saco bem devagar Temos duro pra pegar essas coisas E aí, pirralho Brincando de esconde-esconde? Que falta de educação Não roube da gente Não tô roubando Isso não é de vocês Posso te matar, sabia? Eu sou mais rápido que você, garoto Olha aqui, pirralho Você vai parar de apontar essa arma pra mim E me deixar ir embora Sacou? Vou pegar só um pouquinho e depois eu vou embora Aí a gente finge que isso nunca aconteceu Ei, Jace, abaixa! Tchau, otário Que porra é essa? Só pega uma sacola e enche Corre agora E ai, meu blá O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? O que eu te para não caí? Beleza, comida deu pra pegar pelo menos Mas que demora Pobre daquele que não tem paciência Assim, Mitch, saca só, comida Isso é tipo muita comida Observador como sempre, Mitch Não tô acreditando Olha pra isso Você é nossa salvadora, Clem Tipo, sério, é muito Luz e Violet também ajudaram É a primeira vez que alguém traz tanta coisa assim Nem você Onde você encontrou tudo isso? Na antiga estação de trem A Clem sabia onde era Estação de trem? Isso fica fora da zona segura Teríamos trazido mais Mas encontramos um maluco que fodeu nossas armadilhas pra peixe Maluco? Que maluco? A Clem viu ele fumando aqueles cigarros de bíblia nojentos Ele tinha um olho de cada cor Bizarro Ele te seguiu? Não, eu empurrei ele num bando de errantes Eles arrancaram um pedaço dele Foi irado Olha, não sei se ele conseguiu sair de lá Mas se conseguiu, não vai durar muito tempo Você atacou ele? Que porra é essa? Se ele sobreviver, vai vir atrás da gente pra se vingar O que você tava pensando? Mas que porra Melhor dar uma recuada, Brody Tô falando Todo mundo vai acabar morto Se você continuar aí moscando Não posso Não vou De novo não Porra! Que porra tá acontecendo aqui? Ela levou eles pra fora da zona segura Eles viram alguém Você sabe o que isso significa? Chega! Só significa Que tem um cara com fome procurando comida Já aconteceu antes Você tá exagerando Você tá de brincadeira Vem, vamos conversar em algum lugar Se acontecer qualquer coisa Você vai ser responsável Clem Sei que te pedi pra ajudar E você ajudou Ajudou Mas Porra Deus Nada é fácil Ninguém morreu Não precisa se preocupar É fácil falar Não consigo evitar Bom Pelo menos a gente tem o que jantar hoje E nos próximos dias, aposto Vou falar com a Brody Obrigado pela comida, Clem Aproveitem aí Vocês merecem Não esquenta, Glenn A Brody tem insultado por qualquer coisa que acontece fora da zona segura Depois que a Sophie e a Minnie morreram Uma hora ela melhora Mesmo assim Melhor garantir que isso não aconteça de novo A gente pode sair com a Rosie de manhã Pra ver se ela pareja alguma coisa Né? Só por precaução Não Eu vou lá limpar Acho que eu também vou Até mais Não se preocupa com eles Só estão tristes Ué? Por quê? Minhas irmãs morreram há mais ou menos um ano Acho que isso tá começando a afetar as pessoas E isso não te afeta? Ah, não Não tenho medo da morte Digo É triste Mas Não dá medo Tá me zoando? Morrer é a coisa mais assustadora do mundo A gente vira monstro depois que morre Talvez Só sei que se a Minnie estivesse aqui Ela ia falar pra eles pararem de drama Tento não pensar que elas se foram Prefiro ficar imaginando como estariam agora A Sophie era uma inventora nata Ela ia construir um lugar bem grande pra caber todo mundo Ia pintar ele também E a Minnie ia ficar tocando as músicas que compôs Acho que a morte não me assusta porque Eu sei que eu tenho algo me esperando do outro lado Em algum lugar seguro Alegre Gente ruim não pode entrar lá Não sei Vai que deixam algumas entrar E a Minnie e a Sophie sempre gostaram dos vilões das histórias Quem são esses aqui? Os errantes que mataram elas Você também ia querer eles lá? Ninguém nasce errante Nesse lugar onde quer que seja Todo mundo volta a ser gente Às vezes desenho os errantes como acho que eram Às vezes desenho a Minnie e a Sophie do jeito Que eles devem ter deixado elas Mas às vezes Eu também desenho isso Também? Posso ir? Claro Você também quer estar lá? Prometo te desenhar direitinho Claro, por que não? Ah, quase esqueci Pronto, toma É seu É nosso Tá ficando tarde É Vocês deviam dormir um pouco Você não vem? Ainda não Quero terminar isso antes Boa noite Até amanhã Pra trás Pra trás Hora de dormir, mocinho Posso ficar acordado? Não Mais dois minutos Vamos fazer assim Você deita E aí a gente vê Você foi pra cama Sozinho Eu gostei daqui A gente saiu pra caçar E tinha um monte de coelho pra caçar Puxa Cabloft É legal Não precisa sair dirigindo nem fugindo Mas a fazenda também era legal Antes da matança Aqui não é a fazenda Você gostou? Agora que me acostumei Tô gostando Tem jogos E a gente se sente seguro Com as paredes Eu Confio De verdade É bom se sentir seguro Num lugar Pronto Ficou acordado Mais dois minutos Agora dorme Vou deitar Quando você apagar a luz Tá bom Só um minuto Tô tão acostumada A carregar isso comigo A gente nunca sabe Quando vai achar sofrimentos Eu tô bem mais leve Pronto É um bom desenho Ele é um bom artista O seu também tá bom Ah eu sei Pronto Flores tem que ser regadas Essas não São artificiais Elas nunca morrem? Nunca Flores sortudas Mas Não são tão bonitas Algumas coisas Que o cara vai pegando Pelo mundo Vai dar pra Enfeitar aqui no quarto Boa noite Não deixa o errante Papão te pegar E se ele tentar Nunca deixo me pegarem Brinca direito Vai Uma vez Bang Bom trabalho E obrigada Que tal Rene Que porra é essa? Tem volta e saindo dos canos Acho que tem alguém Com problemas É a gente? Não, não, não Agora não Mas a gente devia ajudar Se for um monstro A gente mata Acho que não é Tá com a sua arma? Aham Eu já volto Se cuida Com essa luz aí Pra alertar todo mundo Com essa vela aí Só um pouquinho mais longe Porão Ela tranca dos dois lados Não abre Preciso achar outra Entrada pro porão Um alçapão Que fica no quintal Segundo o mapa Deve ter outra Deve ter outra Entrada pro porão Por aqui Nossa Tá vindo tempestade Aí Não Caminho errado Caminho errado Não Caminho errado Caminho errado Tchau, tchau. O que será que está rolando aqui embaixo? Vocês não vão demorar para encontrar a gente. Você está... Não se porra nenhuma. E você também não. Caramba. Brody, fica calma. Lá vai você se irritar de novo. Ué, mas você está me irritando. Quer que eu fique como? A gente tem que contar para os outros o que você fez. Quem está aí? Aparece. Clem. O que vocês estão fazendo aqui, no escuro? Eu estava só conversando com a Brody. Vai dormir. Você merece uma soneca. Teve um dia agitado. Não parecia uma conversa muito civilizada. Vocês estão brigando por quê? Não tem nada a ver com você. Volta para o dormitório. O cara que você viu na estação. A gente tem uma história com ele. Deixe ela para lá, Clem. Ela está maluca. Ela fica assim mesmo, às vezes. É só não dar bola. Não tenha medo, Brody. Fala o que tem para falar. Que história. O Marlon deixou ele e o bando dele. Levar as gêmeas. As irmãs do Ten, elas não foram mortas por errantes? Essa foi a história que a gente contou. Quieta! É que o Marlon ficou tão... Cala a puta! Por que ali? Merda! Olha o que você fez! Me desculpa! Me desculpa! Você vai ficar bem, eu prometo! Porra! Me ajuda! Por que você contou ao Brody? Eu mandei não contar! Não chega perto dela. Força, Brody! É sério, Marlon! Deixa ela! Tá bom! Tá bom! Só fica... Fica com ela! Tem um kit médico aqui em algum lugar. Não tem? Kit médico? Brody, sou eu, a Clem. Fica... Fica quietinha. Quem? Eu não enxergo. Clementine. Lembra? Clem... Você tá em perigo. Você e o AJ. Que perigo? O Marlon me mata se eu contar. Ele tá com medo. E quando ele tem medo, ele fica bravo. Eu me encarrego do Marlon. Eu te juro. É. É, eu sei. Você é forte. Ele não é. Se os bandidos voltarem... O Marlon falou que deixaria eles levarem vocês. Nos levar? Pra eles irem embora. Que nem ele fez. Que nem ele fez com as irmãs do Ten. Brody. Tem que acabar com esse maluco aí. Ah, merda. Não. Ai, não. Ai, não. E agora, o que eu vou fazer? Ela vai virar. Marlon! Marlon, sou desgraçado. Ah, desculpa. Pelo pobre. Permitir que você conte pros outros. Ah, que porra do Marlon! Gente! Enchei! Ah, tem um vão. Se eu achasse uma coisa bem fininha, dava pra enfiar no vão e levantar o trinco. Não dá pra achar nada nesse escuro. Isso é? Lanterna é uma boa. Ixi! O problema é o zumbi, né? O problema é o zumbi, né? Um dos dois lados. O mar não deve ter a chave. Que ódio! Isso aí é? Isso. Agora vai. Não! Ai! Não! a lanterna é forte mano, esmaga crânio e não nem arrebenta AJ abaixa a arma, tira esse doido de perto de mim ela, ela está no porão, ela matou a Brody é sangue no seu rosto por que a Brody? você viu acontecer? ela virou uma errante sai de perto do AJ, seu babaca você matou a Brody, bateu com tanta força que abriu a cabeça dela mentira eu vi você matar ela mas que merda está acontecendo? olha para as mãos dela estão cheias de sangue da Brody Jesus amado o que você fez? salvamos a vida deles quando ninguém mais faria isso temos comida, aconchego e é assim que nos agradecem armas de empunho e assassinato foda-se que porra Marvel Jesus amado vai ser foda Marvel aaaah 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 cara de novo bate aqui achei que dá pra sóder kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk? Boys chair include the pivot milestones plays of the week since he passed through Reiauds. He has passed through precio bem x2. O rosto! Bateu com tanta força que abriu a cabeça dela. Mentira! Eu vi você matar ela! Mas que merda tá acontecendo? Olha pras mãos dela! Estão cheias de sangue da Brody! Jesus amado, meu Deus. O que você fez? Salvamos a vida deles quando ninguém mais faria isso. Demos comida, aconchego, e é assim que nos agradecem. Armas de empunho e assassinato for prazer! Que porra! Marvel! Jesus amado. Se atirar em mim, o que vai oferecer pros seus comparsas quando eles chegarem? Do que é que ela tá falando? Ele não faz porque precisa da gente viver. Cala a boca! A Brody me falou, o Marlon ia me entregar junto com o AJ pros bandidos em troca de segurança. Igual ele entregou a Sophie e a Minnie. Bandidos? Meu Deus! Cala a boca, Clementine! Deixa ela falar! A Brody tentou me contar a verdade. Aí o Marlon matou ela! Ah, pelo amor de Deus! Eles só encontraram os bandidos porque a Clane insistiu que fosse à estação de trem. É muita coincidência, não acha? Que pena que eu não acredito nisso. Pensa como ficamos assustados quando os adultos foram embora. Eu acabei com aquele medo. Dei coragem pra todo mundo. Em quem vocês vão acreditar, hein? Na retardatária aí, no menino maluquinho? Ou em mim, um amigo de anos e anos? Ela ajudou a achar comida. De que adianta arranjar comida se um grupo de invasores vai aparecer pra vergar tudo? Tô só dizendo. Você tem que acreditar! Não tem! Você conhece ela faz dois dias! Eu não te conheço, Clane. Não de verdade. Desculpa. Vai deixar o Marlon me matar? Sério? Não deixe ela convencer você. Pensa no que a Minnie ia querer. Ela também era minha amiga. A Brody também. Clem, eu... Merda. Vamos nos sentir seguros. Quando eu puxar o gatilho. Se você estivesse aqui no dia que eles vieram, ele teria abandonado você também. Violet sendo difícil. Por que eu não tô surpreso? Baixa a arma. Agora. Vamos fazer isso direito. Pra trás, Marlon. Seja razoável. Vocês não entendem? Ninguém entende? Vocês não entendem mesmo? Sério? Tô tentando. Esse canalho, eu acho que vamos matar alguém. Todos vocês! Cada um de vocês, porra! Como apontar uma arma carregada protege alguém? A Brody tá morta. A Sophie e a Minerva se foram. Você é um pétamo, professor. Cala essa boca, porra! Tomei a decisão certa. Salvei a vida de todo mundo nessa porra de escola. Se eles voltassem, eu faria de novo. Como é que é? Não sabia que a gente era tão dispensado. Você é um sério. Você disse que estavam mortos. Eu tinha que salvar quem sobrou. Você entregou, minhas irmãs. Por quê? Por que ele faria algo assim? Confiei em você, Marlon. Eles confiaram. O líder de verdade ia ter se sacrificado. Eu queria salvar elas. Fazer um resgate, sei lá. Sério, Fê. Eu não consegui. Eu tava com muito medo. E você matou a Brody porque ela sabia? Eu não queria. Eu não queria isso. Eu queria salvar todos vocês. Sofim. Me dervam. Dá essa porra de arma pra cá. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Uau. Ela acabou por ele. Você vai pro porão até a gente decidir o que fazer com você. Tá. Dá. Eu desisto. Eu não. Que balaço, meu. Puta merda, mano. Valeu, galera. Tá encerrado o primeiro episódio da série de The Walking Dead, a temporada final. E na próxima parte a gente prossegue com a série. Bom, antes de encerrar aqui tem as opções que apareceu do capítulo. Você fez Ten ficar ressentido. Eu desisto. E aí eu vou seguir aquele garotinho ali é metido mano o Mario ficou feliz para você ir vê-lo antes do jantar o Ruby aprovou você ensinar a EG a ter modos à mesa o Mitch ficou feliz em lhe mostrar as habilidades dele com armas ah sim gostou de você tê-lo ajudado a caçar com eles você compreendeu a se conectar com Rose com a ajuda de Marlo o Willy ficou constrangido depois de conhecer você já tinha faltou três três coisas para coletar é isso aqui eu não ligo muito agora é assim então galera tá encerrado o primeiro episódio aí da temporada final de The Walking Dead e game produzido pela Telltale até a próxima